Oi! Hoje venho passar para você uma diquinha de como você passar sua roupa melhor, o tecido ficar mais fácil para ser passado e também para você engomar suas camisas sociais, suas roupas sociais. Hoje vai precisar de uma colher de amaciante, um perfume da sua preferência, uma colher de amido de milho e meio litro de água quente. Um borrifador com um dedinho de água fria. Você vai fazer o seguinte, vai pegar aqui uma colher de amido de milho, bem cheia, e vamos colocar nessa água quente. Vamos dissolver ele. Olha, dissolveu tudo, né? Você vai pegar essa água quente, colocar aqui, em uma colher que já está aqui no fundo, de amaciante. E você vai borrifar o seu... Se tiver como abrir aqui, você coloca meia colherinha de café, senão você borrifa um pouquinho do seu perfume aqui, olha. Aí você vai mexer bem isso aqui, tampa bem, mexe para que junte todos os ingredientes bem misturadinhos, tá? Aí você vai despejar aqui no seu borrifador. Vai tampar. Aí, com o ferro já quente, o ferro ligado quente. Você vai borrifar na sua roupa essa misturinha. Borrifa nela todinha, tá? Borrifou nela todinha. Aí você dá uma mexida assim, ó, que é para pegar bem. Dá uma amassadinha na roupa, que é para pegar bem. Pronto. Agora vamos passar. Olha a nossa camisa. Ela ficou perfeita, lisinha. O tecido está bem macio e cheiroso com o seu perfuminho, tá? Engoma aí a camisa do seu maridão, que ele vai amar, viu? Tchau. Até a próxima dica. E não esqueça aí, tá? Deixa aí seu likeinho. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, tá bom? Tchau.